Bora lá meu povo, que o Marinho pode ser anunciado pelo Fortaleza a qualquer momento. Vamos trazer os bastidores da negociação entre Fortaleza, Marinho e Flamengo pela contratação do atacante de 33 anos. E mais, Boeck comenta a situação de Bernardo Chapo e também possível mudança do gramado do Castelão para grama sintética. Para você saber tudo isso e muito mais, já sabe, papoca o dedo no like. O like é muito importante para Fortaleza ser o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor. Eu sou o PM, seja muito bem-vindo. Sabadão, dia 17 de junho de 2023. E a gente já chega com muita informação para você começar o seu sábado. muito bem informado sobre o nosso Tricolor de Aço, o Fortaleza Esporte Clube, que está muito próximo de anunciar o atacante Marinho, que está de saída do Flamengo, como o mais novo reforço do Tricolor do PC para a sequência da temporada. No vídeo de hoje eu vou trazer um monte de informações para você. Então pega o seu caderninho ou então abre o bloco de notas do computador e vai anotando aí, que eu já vou começar trazendo, uma matéria que saiu lá no site Go, porque tem um ponto importante lá que eu queria tocar nesse assunto com vocês. Muita gente me mandou essa matéria ontem durante a live. PM, lê aí! PM, lê! Só que não deu para a gente ler por conta da live. Eu até consegui dar uma olhada, mas não deu para trazer na live. E aí eu vou dizer para vocês qual é o ponto que eu quero conversar sobre isso aí, tá? Com proposta do Fortaleza em mãos, Marinho espera acordo com o Flamengo por rescisão. Eu vou falar sobre a proposta em uma outra matéria que eu também separei para esse vídeo. Mas sobre esse acordo com o Flamengo é o ponto que eu queria tocar aqui, ó. A mesma fonte ressaltou que existe a possibilidade de um desfecho positivo com o Fortaleza, mas o atleta ainda espera um acordo financeiro com o Flamengo. Marinho foi reintegrado ao elenco rubro-negro e treina com os demais jogadores. Mas, apesar disso, o atacante não está nos planos da comissão técnica de Jorge Sampaolo. Então, assim, esse ponto aqui é muito importante, tá? O Flamengo vai ter que se resolver com o Marinho aí. O Marinho vai ter que se resolver com o Flamengo nessa questão da rescisão de contrato do atleta com o clube rubro-negro. Só aí é que o Fortaleza vai poder anunciar o jogador como o mais novo reforço para a sequência da temporada. E no blog do Camps, a gente traz a matéria que diz o seguinte, ó. Fortaleza acerta com o atacante Marinho que vai receber 18 milhões por dois anos de contrato. Essa matéria, o título dela é muito melhor do que a do Globo Esporte, porque a do Globo Esporte confundiu todo mundo achando que o Fortaleza ia pagar 18 milhões para contratar o Marinho. E não é, tá, galera? Esses 18 milhões são ao longo dos dois anos, dois anos e meio de contrato, a depender de como vão ser os moldes dessa negociação. Se o Marinho chega por empréstimo agora até o final do ano e só a partir de janeiro ele se torna jogador de vez do Fortaleza, ou se ele já chega a partir de agora como jogador do Fortaleza, aí são duas situações diferentes. Eu acho que o que vai acontecer é a segunda opção, que é diferente da... que aconteceu com o Thiago Galhardo, que é a primeira opção que eu falei aqui para vocês. O Fortaleza acertou a contratação do atacante Marinho, que está no Flamengo desde 22, e não interessa mais ao técnico argentino Jorge Sampaoli. Dois anos de vínculo, o ataque de 33 anos vai receber 18 milhões entre luvas, 1,2 milhões, e salários na casa dos 700 mil por mês. A informação é do GE.com. Além disso, o Fortaleza deve pagar 400 mil ao Flamengo, cerca de 2 milhões. A negociação está avançada e o anúncio oficial deve ser feito em breve, pode ser até hoje. Desde 22 no rubro negro, o Marinho atuou em 60 jogos, marcou 6 gols e deu 9 assistências. No Flamengo, o atacante nunca decolou. Imaginava-se que com a chegada de Jorge Sampaoli, com quem viveu o ótimo momento no Santos, pudesse dar uma guinada. No primeiro jogo do argentino, o Marinho até foi titular, mas depois acabou ficando no banco e perdendo espaço, além de ainda se envolver num ato de indisciplina com relação à comissão técnica do Sampaoli. Então, está aí, vamos aguardar para ver se tudo desenrola para o Marinho ser anunciado, baseado nesses valores. O Dudu Damasceno do Boro Leão trouxe um vídeo, e eu até recomendo que vocês assistam esse vídeo, depois de ver aqui o do Expresso, que ele comenta que pode ser que os valores não sejam esses. Ele tem uma fonte, ele não revelou, obviamente, que diz que os valores podem não ser esses, que o GE trouxe podem ser valores inferiores a este. Então, assiste lá o vídeo do Dudu, que ele traz bem direitinho a informação. E os bastidores, hein, galera? A gente tem informações sobre os bastidores na negociação também. Vamos trazer aqui para a tela? Marinho perto do Fortaleza. Saiba os bastidores da negociação que contou com reunião no Rio de Janeiro. Olha aí. Vamos lá, o Tricolor no PC é a prioridade de Marinho no futebol brasileiro. E as conversas entre as partes estão muito avançadas. O atacante, entretanto, ainda nutre um desejo de atuar no exterior, e isso tem sido ponderado. O Fortaleza está cada vez mais próximo de acertar a contratação de Marinho, atacante do Flamengo. O processo de negociação já dura mais de 15 dias, e contou com reunião no Rio de Janeiro. É algo trabalhado pela diretoria, Tricolor, desde o dia 30 de maio. Dado em que Marcelo Paes e Alex Santiago fizeram o primeiro contato com o staff do jogador. Fortaleza e o staff do atacante se encontraram, pessoalmente, no Rio de Janeiro, no último dia 10, quando o Leão visitou o Botafogo no Newton Santos, pela Série A. E o momento foi importante para aproximar o atleta do PC. O cenário atual é de desfecho positivo a favor do Fortaleza, e as conversas entre as partes estão muito avançadas. No futebol brasileiro, o time cearense é a prioridade de Marinho, e a sua primeira opção, mas existe, em paralelo, um desejo do atacante de atuar no exterior, algo que tem sido ponderado por ele. Na negociação, o Fortaleza não tem poupado esforços para contar com o Marinho no plantel. Além de oferecer contas lá de dois anos, o Leão também deve arcar com uma alta vista salarial do atacante, algo em torno de 750 mil mensais, considerando as luvas, valor recorde no futebol cearense. E o resto, vocês já sabem. Então, aí temos a informação de que essa negociação já tem um tempo, isso é muito importante, temos que levar em consideração. Tá bom? Vamos para mais uma informação agora, falar sobre Bernardo Chapo. Olha só. Boé que comenta a situação de Bernardo Chapo. Não é fácil ser jogador do Fortaleza. Zagueiro de 24 anos, foi contratado após disputar o Paulo Estampolito ano. No entanto, ainda não estreou. Já tem um tempo que ele treina, né? Contratado antes do início da Série A, o zagueiro Bernardo Chapo do Fortaleza ainda não estreou com o camis do clube. Fato esse que vem sendo contestado por alguns torcedores. E o Marcelo Boé que falou, de acordo com o Boé que Bernardo segue em ritmo de adaptação à rotina do clube. Abre aspas. Ele passou sete, oito anos somente noito ano. É uma atmosfera totalmente diferente. Não é fácil ser jogador do Fortaleza hoje em dia. Na Europa, acontece muito jogador jovem passar seis ou sete meses até um ano de uma maturação para então ser lançado. Isso aí me preocupa muito, tá? Temo que os chapos possam jogar só ano que vem. Desse jeito aí. No entanto, o Boé que deixou claro. Nós vimos qualidade nele. Por isso contratamos. Se fizermos um contrato longo, ele ainda está passando por esse momento de evolução, adaptação. Eu entendo perfeitamente o anseio da torcida. Nós temos que ver os dois lados. O Tite está muito bem. É um jogador de hierarquia dentro do plantel. Mas o Chapo vai poder jogar no momento certo, afirmou Marcelo Boé. E aí, rapaziada? Isso aí não, hein? Comentem aqui nos comentários a opinião de vocês, que o feedback de vocês é muito importante, tá bom? E para finalizar o vídeo de hoje, o Boé também comentou sobre a possibilidade de ter um gramado sintético no Castelão. E ele se mostrou contrário e ainda revelou uma conversa com pais. Futebol foi feito para grama, além de alertar sobre lesões com sintético. Vamos lá, ó. Abre aspas. Acho que não. Vou ser muito sincero. É uma conversa que a gente teve com o Marcelo Paes e ele botou um ponto interessante. Futebol foi feito para grama. A Champions League e a Copa do Mundo são com grama. Então nós temos que nos adaptar. O dirigente ainda comentou que compreende os clubes que optam por esse estilo de grama, como Palmeiras, Atlético Paranaense e Botafogo, mas alertou sobre o número de lesões. Eu entendo quem põe sintético, mas o índice de lesão ainda é muito alto. Não falo apenas de joelho, tendão, tornozelo. O impacto é muito forte. Eu ainda luto para que o campo seja de grama. Durante sua fala, a Bueck revelou que o Fortaleza estuda implementar a gramada artificial em um dos campos do CT e Mara Bezerra, devido à autoutilização por parte das categorias de base. E aí, galera? Comentem essa opinião aí sobre a grama sintética, que é muito importante o feedback de vocês. Comentem também sobre o Marinho, tá? Que eu acabei esquecendo de lembrar vocês para comentar. Comentem aqui nos comentários, que o feedback é muito importante. Bom, moçada, é isso. Um videozinho rápido, recheado de informações. Se você curtiu, já sabe, deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha o link para mais torcedores assistirem. E, claro, deixa a tua opinião aqui nos comentários, que o teu feedback é muito importante para a gente. A gente se encontra hoje, na nossa live, às 13h30, tá? 1h30 da tarde, a gente vai estar ao vivo aqui, repercutindo as novidades do nosso Triculo de Aço. O link já está criado. Valeu, falou e tamo junto! Tchau, tchau!